Está na hora de você conhecer a melhor de todas as pizzas, a mais recheada, mais crocante e suculenta que você já experimentou. Só na Detroit Pizzaria Delivery tem a melhor pizza quadrada de castanhal. Hum, é isso mesmo. A pizza da Detroit é top. Quem experimenta vira fã. Detroit Pizzaria Delivery. Alameda Tiradentes 1361 Caixara. Faça seu pedido pelo WhatsApp 983796439. Siga-nos nas redes sociais. Facebook e Instagram. Arroba Detroit Pizzaria Delivery.